Música Boa tarde Amaro, boa tarde também aos telespectadores do Balanço Geral. O retrato do descaso particular é aqui em Vila Garrido, Vila Velha. Como podemos acompanhar nas imagens, a situação deste terreno particular está complicada. Ali os moradores que os vizinhos ali denunciam o mato, o matagal ali do lado. Brincadeira que serve de esconderijo para bandidos e até focos de dengue se proliferam ali no local. Isso é do lado de uma residência ali, é um comércio também ali no local. Nós fazemos outra denúncia também que é o esgoto vazando ali a céu aberto na rua. Brincadeira, vamos pedir aí a prefeitura que notifique o dono deste terreno por conta do matagal, também olha com carinho o esgoto. Olha só o matagal, toma conta ali da calçada também. Lixo, ele é uma ripada para os moradores que jogam lixo aí também. Olha só o matagal, brincadeira. Para você abrir a garagem ele fica complicado. Olha o matagal tomando conta também da calçada que é difícil para idosos e crianças passarem na calçada. Brincadeira. É isso aí Amaro, nós esperamos providência por parte da fiscalização da prefeitura. Um grande abraço, balança!